Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O século XIX foi um período conturbado. Havia acontecido as guerras napoleônicas. O Império Britânico adquiriu a supremacia mundial, passando a controlar um quarto da população e um quinto do território mundial. Foi um período de invenções e descobertas, e também de muitas guerras. A Índia fazia parte do Império Britânico. O norte e o centro da Índia mergulharam numa insurreição que durou um ano, dirigida contra a Companhia Britânica das Índias Orientais. No ano de 1896, em Calcutá, nascia numa família tradicional uma nova criança. Quem recebeu o nome de Abai Charandê, que significava o nome de Abai Charandê, que significa destemido por ter se abrigado no Senhor. Os Dês eram uma família que sempre se dedicavam à devoção do Senhor. Gormohan e Rajani eram pais muito atenciosos, e educaram-no à risca de acordo com a etiqueta devocional. Vaishnava, e deram-lhe todos os ensinamentos básicos do Bhagavad Gita, que é um dos livros mais sagrados da cultura antiga da Índia. Ensinou a cozinhar, a tocar mridanga, um instrumento de percussão de origem indiana, etc. Gormohan sempre quis que seu filho se tornasse um devoto de Rada e Krishna. Desde a infância, Abai mostrou sinais de devoção pura ao Senhor Krishna. Com a terra e idade de 5 anos, ele organizou sozinho um festival de Ratha Yatra, um festival tradicional de carruagens, ali no bairro onde ele morava, para glorificar o Senhor Jaganata. Com seu entusiasmo e o amor estático pelo Senhor Krishna, ele envolveu a comunidade em cantar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao contrário de outras crianças de sua idade, que gostavam de estar brincando, Abai gostava de visitar o templo local de Ratha Krishna. Quando chegou em 1920, ele havia terminado seus estudos em sânscrito, filosofia, inglês e economia no British Church College. Mas como participava do movimento de Gandhi, ele recusou seu diploma de faculdade em protesto à ocupação britânica. Abai, como muitos indianos em sua época, ficou motivado pelo movimento pacífico de Gandhi para libertar a Índia do domínio inglês. Mas não havia somente esse movimento naquela época. Havia outros que causaram muitas mortes de ingleses e indianos. Ele começou a trabalhar no ramo farmacêutico, mas sempre manteve no seu íntimo os ensinamentos de seus pais. Tanto que desde criança, ele sempre recebeu sados, os famosos homens santos e renunciantes da Índia, em sua casa. E sabia que na Índia existiam muitas pessoas sérias e outras tantas que se faziam de santos para receberem doações das pessoas comuns. De qualquer forma, ele como um rapaz muito educado, sempre os tratou muito bem. Um dia, aos 26 anos, seu amigo convidou para ir ouvir um grande mestre chamado Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura. Ele achou que fosse mais um entre tantos santos que existiam na Índia. Mas mesmo assim, ele foi. Após chegar e ouvir a palestra daquele grande mestre, ele ficou abismado com tanta pureza e conhecimento. O mestre palestrou e falou da importância do conhecimento espiritual acerca de Krishna para toda a humanidade. O mestre, ao reconhecer aquele rapaz tão educado, disse Vá para o ocidente e espalhe a consciência de Krishna na língua inglesa. Abai ficou paralisado com o pedido. Ele achou que Bhaktisiddhanta era realmente especial. Mas como ele poderia aceitar aquele pedido, sendo que ele estava começando a sua vida familiar e os seus negócios? Além do mais, ele achava que a Índia deveria estar primeiramente livre dos britânicos. E o mestre disse que a consciência espiritual não depende de situações externas. Isso mudou completamente a sua vida. Como é um costume, em filosofias tradicionais da Índia, ao aceitar Bhaktisiddhanta Sarasvati como mestre, ele recebeu Diksha, ou melhor, foi iniciado no processo de cantar os santos nomes de Deus. E recebeu o nome de Abai Charanaravinda, ou melhor, aquele que se refugia completamente aos pés de Deus. Com plena fé, Abai abraçou a ordem de seu mestre como sua vida e alma. E começou a dedicar-se, mesmo casado e com filhos, em divulgar os ensinamentos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, em língua inglesa. Prabhupada não é apenas um devoto puro de Krishna. Prabhupada é o devoto puro de Krishna, que, diante da associação discipular, representada por seu mestre espiritual, iniciador, Bhaktisiddhanta Sarasvati Takuru Maharaj, o qual era discípulo de Goura Kishoura Das Babaji e filho do casal Bhaktisiddhanta Sarasvati Takuru. Esta pessoa, Prabhupada, recebeu o conhecimento transcendental e recebeu o serviço devocional no mais alto nível de sucessão. Os ascendentes de Prabhupada, na sucessão discipular, são altamente nobres. A esposa de Bhaktisiddhanta Takura, que é mãe de Bhaktisiddhanta Maharaj, participou da decisão na qual marido e filho pensavam em como difundir a consciência de Krishna melhor. E ela deu a ideia de que o melhor a fazer é ir para os locais de língua inglesa, porque num país dominado por povos estrangeiros, ninguém vai ouvir uma mensagem nativa. Então ela, muito inteligente, esperta e pura, deu essa ideia, a qual foi aceita por Bhaktivinoda e por Bhaktisiddhanta, e na hora certa foi passada a Prabhupada. E Prabhupada, então, recebeu o seu lugar dado pelo mestre espiritual, que é chamado de Prabhupada Deysha. Prabhupada Deysha de Prabhupada é o ocidente, os lugares de língua inglesa. Foi então que em 1944, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, que ele começou a escrever, editar e distribuir uma revista chamada Back to Godhead, que em português, seria algo como De Volta ao Supremo. Ali, ele abordava a inglês, sob a consciência de Krishna, de uma forma científica. A Índia, em certas épocas do ano, tem uma temperatura muito alta. Mesmo assim, Abai, em seu tempo livre, saía às ruas para vender seus periódicos. Uma vez, enquanto vendia a Back to Godhead, ele desmaiou na rua devido à insolação. Mesmo assim, ele permaneceu determinado em agradar seu mestre espiritual. Durante todo o período de sua vida de casado, ele foi um pai exemplar, e um marido muito dedicado. Ao mesmo tempo, ele vivia meditando na primeira ordem de seu mestre. Vá para o ocidente e espalhe a consciência de Krishna na língua inglesa. Após seus filhos estarem bem encaminhados e sua esposa em uma condição mais confortável, ele decidiu assumir a vida monástica completamente. Em 1959, tornou-se um monge renunciante, que é chamada Ordem de Sanyasa, na qual ele se compromete a não se envolver mais com esse mundo material e dedicar sua vida completamente à vida espiritual. Buscando abrigo de Vrindavana, a cidade santa onde Krishna tinha aparecido há 5 mil anos, ele alugou um pequeno quarto no templo Urada da Mudara, onde se absorveu na atmosfera espiritualizante daquele local. Ali ele passou seus próximos 6 anos realizando Krishna Bhajam intensivo, ou seja, ele se absorveu completamente em cantar ainda mais os santos nomes de Krishna. Foi nesse período que ele continuou escrevendo, traduzindo livros do sânscrito antigo e imprimindo. Devido a sua grande erudição nos Vedas, ele recebeu o título de Bhaktivedanta, alguém que é versado nas diferentes literaturas de Bhakti Yoga. Nessa época, ele começou a principal obra literária de sua vida, uma tradução para o inglês com comentários do Srimad Bharatan. Para Bhaktivedanta Swami, foi mais um derramamento de néctar devocional do que uma mera tradução do sânscrito esotérico para o inglês compreensível. Embora ele tivesse com uma idade avançada, nunca se esqueceu da ordem de seu mestre. Outros discípulos de Bhaktivedanta Sarasvati tentaram sem sucesso divulgar a consciência de Krishna na Europa de língua inglesa. Bhaktivedanta Swami, entretanto, tinha plena fé no seu guru e nos nomes do Sr. Krishna. Destemido como era, ficava meditando em como poderia divulgar a consciência de Krishna. Ele pensava que, além de falar inglês, o país deveria ser uma superpotência, e isso inspiraria até seus próprios compatriotas. Bhaktivedanta Swami pediu ajuda a vários irmãos espirituais, mas eles viam os ocidentais com um certo desprezo. Afinal, os ocidentais matavam milhões de animais, eram viciados em diferentes intoxicantes e muitas outras coisas. Eles diziam, o que um sado idoso poderia fazer em terras estrangeiras? Bhaktivedanta Swami tinha firme fé no seu mestre e em Krishna. E embora já tivesse idoso, ele preferia morrer tentando. Aos 70 anos, ele foi a uma amiga e pediu uma passagem, e com relutância, ela o colocou num cargueiro para os Estados Unidos. Bhaktivedanta Swami somente tinha algumas peças de roupas. Uma caixa de livros do Srimad Bhaktivedanta, em alguns poucos dólares, e partiu para a América, em 1965, no navio a vapor chamado Jaladuta. Durante a árdua jornada marítima de 40 dias, o navio enfrentou fortes tempestades. Por duas noites consecutivas, ele teve ataques cardíacos graves, que o quase o mataram. Na terceira noite, o Sr. Krishna apareceu a Bhaktivedanta Swami em um sonho. O próprio Sr. Supremo estava conduzindo o navio para a América, encorajando Bhaktivedanta e dando sua proteção. Chegando em Manhattan, Bhaktivedanta Swami conseguiu um lugar para ficar e lutou contra o inverno gelado e nevado de 1965. Ele continuou escrevendo e, ocasionalmente, vendendo alguns Bhaktivedanta. Mas por um ano, nada realmente aconteceu. Gradualmente, alguns alunos de Yoga começaram a assistir às suas aulas do Bhagavad Gita, e espalhou-se a notícia que um Swami indiano estava na cidade ensinando um método de Yoga do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Depois que seu quarto foi roubado, ele se mudou para um pequeno apartamento de frente para o chão da 2ª Avenida 26, no Low West Side. No parque vizinho, Tompkins Square Park, ele liderou o primeiro canto público de Hare Krishna no mundo ocidental. Em 13 de julho de 1966, ele fundou a ISCOM, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e iniciou uma dúzia de discípulos. Seus recém-discípulos pediram se poderiam chamá-lo de Prabhupada, e ele aceitou. O Chila Prabhupada é uma dessas raras pessoas que conseguiram fazer um feito que nunca antes tinha sido realizado, e nem vai ter ninguém que vai realizar de novo. Ele realizou algo, assim, inédito nesse mundo. E qual foi esse feito, então, que o Chila Prabhupada realizou tão extraordinário? Ele foi a pessoa, ele, a pessoa que conseguiu espalhar o conhecimento da consciência de Krishna por todo o mundo. Esse fato é inegável, ele não tem competidores. Ele espalhou a mensagem de Krishna do Bhagavad Gita pelo mundo inteiro. A sua edição de Bhagavad Gita tem milhões de publicações, um número muito grande de línguas. Quase todos os idiomas falados nesse planeta têm o Bhagavad Gita de Chila Prabhupada. E a sua influência está, assim, sentida em todos os continentes. E a coisa mais impressionante é que, apesar desse sucesso que Prabhupada teve na sua missão, esse sucesso não subiu na sua cabeça. Porque ele sabia muito bem que isso era uma shakti, uma potência que ele recebeu de Krishna. É como diz no Chaitanya Charitamrita, Krishna shakti vina nahi tara pravartana. Que sem essa potência de Krishna, ninguém é capaz de fazer um feito como esse, de espalhar a consciência de Krishna por todo o mundo. Outro fato que é digno de louvor na vida de Prabhupada é que nós vemos que, assim, muitas pessoas famosas do campo espiritual, elas estabelecem uma sociedade, uma organização e tudo e o seu nome do fundador está sempre na frente. Mas, no caso de Chila Prabhupada, ele fez a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. É para glorificar Krishna e não para glorificar a ele. Sua sociedade não é conhecida como a Sociedade de Prabhupada. Não. É a Sociedade de Krishna. Isso mostra, assim, a humildade muito grande, a dimensão espiritual de Krishna Prabhupada. Ele sempre foi completamente desapegado, apesar de todas as facilidades materiais que ele obteve na sua missão dos doze últimos anos de sua vida. Ele chegou no Ocidente, imagina, com setenta anos de idade. A idade que a maioria dos cidadãos está, assim, abandonando tudo e ficando em casa de pijama. Agora, Chila Prabhupada, não. Ele conseguiu uma passagem de cortesia no navio mercante, cargueiro, e foi para uma terra desconhecida, assim, dependendo completamente de Krishna. E sempre consciente da missão que seu próprio mestre espiritual tinha lhe dado quando ele ainda era jovem. O seu mestre espiritual, Chila Bhakti Siddhanta Sarasvati, disse que tu tens o domínio da língua inglesa, és uma pessoa educada e inteligente. Você deve ir para o Ocidente e pregar a mensagem de Krishna Bhagavad Gita. E ele teve toda a vida para se preparar e, aos setenta anos, ele conseguiu, assim, satisfazer essa ordem do seu mestre espiritual. E começou sozinho, sozinho, sem nenhum respaldo de nenhuma organização por trás, não tinha nada. Era ele, Krishna, e o Mahamantra Hare Krishna, numa terra estrangeira, de uma pessoa já idosa. E ele teve todo esse sucesso. E depois trabalhou ardualmente e sacrificou a sua vida para deixar a tradução de obras espirituais, assim, preciosas, como a tradução do Bhagavad Gita e comentário, do Shreemad Bhagavatam e comentário, da biografia de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, toda comentada, Shri Shopanishad e tudo mais. Então, com isso, nós podemos dizer que Chila Prabhupada é o que nós chamamos de Jagat Guru. O Guru de todas as pessoas desse planeta. Ele está dando instruções para todos. Eu tenho certeza que não existiu um mestre espiritual que tenha deixado tantas instruções como Shri La Prabhupada. Tudo o que Shri La Prabhupada falou, tudo o que ele escreveu, todas as conversas que ele teve, cartas que ele teve, ele escreveu. Tudo isso foi registrado. E essas instruções são válidas para todas as pessoas desse planeta, em qualquer situação social de vida. Então, Shri La Prabhupada realmente é um autêntico Jagat Guru. Prabhupada é essa personalidade que, tendo recebido do seu mestre esse lugar dado por ele, que é o ocidente, que é o ocidente. Então, o padre veio com toda a devoção e apenas por sua própria coragem. Ele veio para estabelecer o movimento de Chaitanya Mahaprabhu numa terra inóspita, com pessoas sem cultura, com pessoas consideradas por ele, por pessoas que, se levadas em conta os critérios da cultura de Prabhupada, seriam pessoas degradadas e incivilizadas. Mas Prabhupada não levou nada disso em conta. Não foi esse o critério que Prabhupada aplicou aos americanos. O critério aplicado por Prabhupada foi o critério da compaixão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e, especificamente, da ordem do mestre espiritual. Considerando a ordem do mestre espiritual, Prabhupada veio para o ocidente e hoje nós glorificamos Prabhupada aqui como um representante de Vyasadeva, ele veio, o que ele tinha de mais valor na sua bagagem era o Bhagavatam e o manuscrito do Bhagavad Gita. Prabhupada tinha esses livros para dar início ao seu movimento e isso mostra quem Prabhupada representava. Ele representava Bhakti Siddhanta, Bhakti Vinodha e a mãe de Bhakti Siddhanta e toda a sucessão discipular e ele representava Vyasadeva. Ele estava trazendo os primeiros volumes da obra-prima da encarnação literária de Krishna, Vyasadeva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Música Sob orientação pura de preocupada, o movimento para a consciência de Krishna floresceu rapidamente. Em poucos meses, os templos da Iscom Radha Krishna foram inaugurados em Nova York, São Francisco, Boston, Los Angeles, Montreal e em Londres. Na década de 1970, ele viajou ao redor do mundo 14 vezes, estabelecendo 108 templos em todas as principais cidades, que incluíam a América Latina. Ele iniciou num total de 5 mil discípulos sinceros, de diversas nacionalidades. Ele também abriu axons, monastérios e restaurantes govinda, que vendiam comida puramente vegetariana. Em todos os continentes, ele criou escolas para crianças e locais no qual as vacas e outros animais poderiam ser protegidos. Shila Prabhupada foi o primeiro mestre espiritual a apresentar tanto a elegante adoração à deidade de Radha Krishna, quanto um festival anual chamado Ratayatra, para o senhor de Aranata, nos países ocidentais. Ele escreveu várias obras, e seus livros foram traduzidos naqueles anos para mais de 50 idiomas diferentes. Em 14 anos, entre idades de 70 e 81, Shila Prabhupada cumpriu sua missão. Ele acreditou o seu sucesso fenomenal, uma fé inabalável no seu mestre e nos santos nomes de Deus. Ele não era uma pessoa comum. Shila Prabhupada foi pessoalmente escolhido e autorizado pelo senhor supremo para espalhar a consciência de Krishna e o cantar de Hare Krishna em todo o mundo. Em Vrindavana, no mês auspicioso de Kartika, em 1977, no dia 14 de novembro, Enquanto estava cercado por discípulos amorosos, cantando o Mahamantra Hare Krishna, ele deixou este mundo e uma gama muito grande de conhecimento, com vários seguidores que mantém sua mensagem até os dias de hoje. Sinto-me tão afortunado que Prabhupada era uma pessoa tão real, se fosse usar esse tipo de linguagem, no sentido que Prabhupada não era para nada fanático, ele era firme, ele era constante e fixo a si nos princípios importantes, sem ser fanático, para nada. Ele tinha uma flexibilidade, digamos, apropriada e um pragmatismo muito maduro, com maturidade espiritual. Que Prabhupada é uma pessoa, um líder espiritual que entendeu perfeitamente esse verso famoso, que Um verso importante que Prabhupada citava, que significa que deve ser lembrado, Que Deus, Senhor, Vishnu, Krishna, deve ser sempre lembrado e vismarta e jamais esquecido. Um... Um... Um...